Edux, empresa do segmento de educação da Bolsa de Valores, vem despencando no dia de hoje, liderando a maior queda da Bolsa. Uma queda de quase 15%. Não só Edux, que é a Estácio, uma host que controla várias empresas de educação, mas a que tem a maior posição no seu portfólio é a Estácio. E outras aqui do segmento, igual Cogna, Grupo C, vem despencando no dia de hoje. O que está acontecendo? Só que o Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil, lá atrás, vinha falando por que ele não gosta desse segmento, por que ele não investe. E eu vou trazer esse conteúdo para vocês aqui, segundo o Barsi, não é um segmento bom para investir. E você deixa nos comentários se você tem na carteira, qual é o seu preço médio, se você vai esperar, se não vai. Deixe nos comentários para a gente interagir, tá? Olha só, se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Tiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de R$100 mil e não tem ainda um profissional, um assessor, te acompanhando no mundo dos investimentos, conte com a minha assessoria, tá? Não custa nada para você no link da descrição para o meu contato. Ao clicar, será direcionado no WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. Não tem custo para você. A gente troca uma ideia. Não deixe de chamar. Às vezes você pode ter um profissional te acompanhando aí e não sabe, né? Então me chame aqui, a gente bate um papo, te explica como é que funciona a nossa assessoria. Principalmente você que está investindo na Bolsa, em ações, fundos bibliários e ainda não tem uma experiência, tá? Muito bem. Vamos até no computador e olha o que o Bárcio vem falando. Afinal, faça as minhas considerações. Vamos lá. Ele é um setor que não expressa uma realidade da necessidade do país, tá certo? Educação é uma coisa que é necessária, é importante. Mas o que acontece? O cidadão, ele não ganha. Ele não ganha para poder pagar uma faculdade, tá certo? Outro dia eu estava fazendo uma análise aí. Então eu cheguei para uma das funcionárias e falei, quanto é que você ganha? Ela falou, eu ganhei 1.500 reais. Falei, bom, então você ganha 300 dólares, né? Ela falou, não, eu ganhei 1.500 reais. Eu falei, não, você ganha 300 dólares. Com 300 dólares, você passa fome nos Estados Unidos, tá certo? E comigo, você vai passar fome também aqui, porque o que você vai fazer? Você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que ir ao transporte, você vai ter que indumentar, você vai ter um monte de coisa, você não vai ter que se sustentar. Certo? Então, existe a falta, a falta de poder aquisitivo da nossa população, é uma coisa que reduz as possibilidades do setor educacional ter uma progressão melhor. Nós tivemos isso no governo do Lula, porque ele criou aí mecanismos, tá certo? Fantasmagóricos, de fantasmas, né? De fazer com que o cidadão pegasse um empréstimo para pagar a faculdade. Mas isso aí não deu certo e não vai dar certo. O setor educacional é um setor que, lamentavelmente, eu acho que quem tem que suportar isso é o Estado, não é isso? O Estado tem que olhar para isso com muita generosidade. Se quiser ter um país que tenha, pelo menos, um instrumental de cultura capaz de ser conduzida de uma forma bem implementada. Muito bem, site Info Money aberto, galera. E olha só, a Edux protagonizando a maior queda aqui da Bolsa, né? Uma queda de 14,46%. E tem a Cogna aqui também, ó, caindo 6,10% no dia de hoje. Uma queda muito grande. Aí você vai falar assim, poxa, Montini, essas empresas performaram bem um tempo atrás, né? Uma semana atrás. Sim, lá no dia 8, galera, a empresa estava valorizando para caramba. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Com a decisão de Gilmar Mendes sobre novos cursos de medicina, impulsionou as ações de educacionais na sessão. A abertura de novos cursos de medicina no país deverão seguir as regras dos editais do programa Mais Médicos, segundo decisão do ministro do STF. Então, Gilmar Mendes falou assim, poxa, vamos voltar com o programa Mais Médicos, priorizando aqui os médicos do Brasil, né? Então, vamos colocar mais cursos de medicina nas faculdades, universidades aqui do país. Só que veio o MEC e jogou um banho de água fria. Olha só essa manchete aqui, ó. Vem falando, né? Ó, MEC e balanços afetam ações. Então, foi só o MEC. O balanço da empresa, os balanços das empresas também afetaram as ações nesse momento. Olha o que vem falando aqui, ó. O setor de educação despencou com indefinições do MEC sobre expansão dos cursos de medicina, os mais rentáveis para as educacionais após decisão do STF. Então, o curso de medicina é o que dá mais dinheiro, né? É o curso mais caro que tem. Só que veio o MEC e falou, olha, beleza, esse programa Mais Médico aí é muito viável e tudo, só que não é toda a faculdade que está preparada para poder administrar cursos de medicina. Com isso, o mercado jogou as ações para baixo. Balanço também, fizeram com que as ações performassem muito mal no dia de hoje. Então, o balanço das empresas não foram o que o mercado estava esperando, né? E também outra coisa, assim, ó. Assim, Edux perdeu 14,46% com a questão dos cursos de medicina, mas também com investidores realizando lucro. Então, teve um lucro no dia 8, na semana passada, e agora os investidores estão realizando. Está vendo que isso daqui não vai ser implementado tão facilmente. teve o lucro, né? E eles estão realizando, vendendo as ações para sair no lucro, né? No positivo. Após alta de 100% neste ano. Então, Edux vinha valorizando somente neste ano 100% aqui, né? Ser educacional fora do índice, não faz parte do índice, mas recuou também 9,42%. E Anima, também fora do Ibov, desabou 19,38%, ainda com balanço mostrando que o prejuízo duplicou no segundo trimestre de 2023. Ou seja, um resultado muito ruim, né? De Anima. Mostrar para vocês aqui, galera, qual é a saúde de Edux, né? A saúde aqui da Estácio, financeiramente, olhando aqui também para os seus resultados dos trimestres, né? Vou mostrar para vocês. Olha só. Nós temos aqui, de fato, nos últimos 12 meses, a empresa vem valorizando 30,57%. Vem despencando no dia de hoje, né? Mas, segundo aqui os indicadores, ela vem valorizando nos últimos 12 meses. E aqui também, ó, tem lá, né, a valorização dos últimos, no último ano, mas tem aqui dos últimos 12 meses, por isso que está um pouco menor. E vem aqui também, vou mostrar para vocês, 5 anos, o histórico da sua cota. A sua cota vem despencando ao longo do tempo. Por quê? O resultado vai influenciar diretamente no preço da empresa mercado, no preço da ação. Então, a empresa, ela vem apresentando os resultados ruins ao longo do tempo, mas, no último ano, conseguiu mostrar um resultado melhor, né? Com, até mesmo, a eleição do presidente atual, os investidores que investem nesse segmento olhou com bons olhos, porque é um governo que, normalmente, entrega um incentivo maior e melhor para esse segmento. O governo de esquerda, normalmente, tem um olhar mais criterioso em relação à educação, entre aspas, tá, pessoal? Agora, é por isso que subiu aqui a sua cota. Reflete nos seus resultados? Um pouquinho, porque o resultado até mesmo melhorou de duques. Vou mostrar para vocês aqui, ó, os indicadores fundamentalistas. Inclusive, eu ensino um a um aí na playlist que eu vou deixar aí acima para você aprender, tá? Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça para você aprender e investir e não depender de ninguém. Tá aí para você assistir, tá? Agora, nós temos aqui a empresa que não paga dividendo, porque a empresa vem andando prejuízo. A gente tem um PL muito esticado, não vou ficar explicando o que é PL, explico nessa playlist, tá? Em outras palavras, o PL é o retorno que você vai ter em lucro em anos. Então, é a capacidade de entregar o que você investiu em anos. No caso, 463 anos. Impossível de entregar se a empresa continuar obtendo os mesmos resultados. Isso mostra que a empresa tem uma margem muito pequena. E, de fato, olha a margem dela aqui, ó, de 2,27, uma margem muito pequena. Isso aqui é perigoso, porque a qualquer eventualidade a empresa volta a apresentar prejuízo. Então, margem é o seguinte, é o que sobrou de dinheiro, né? 2,27 não está boa. Costumo dizer que acima de 10 é o ideal, tá? Olha só, nós temos uma dívida também alta aqui, ó, dívida líquida sobre EBIT. Segundo os analistas, abaixo de 3 é o ideal, tá 5,28. Então, tá uma dívida bem considerável, ROE bem abaixo. PVP aqui, ó, sendo negociado a 2,17% seu valor de patrimônio. Mostra que a empresa tá um pouquinho cara ainda. Ou seja, os indicadores não são bons. Se nós olharmos a parte contábil, a gente vai ver que o último resultado apresentado, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Veja que esse gráfico tá caindo, mas o último resultado, foi um resultado no positivo, 31 milhões, quase 32 milhões de reais no positivo de lucro líquido. Mas uma margem muito apertada. A empresa, ela pode mais. Então, sim, indicadores são ruins. Muito bem. Considerações finais aqui sobre a Eduque. Será que Luiz Barça tinha razão, né? Será que ele tem razão de não gostar do setor? Olha só, uma coisa muito pertinente que ele falou, e ele tem total razão, no meu ver, tá? Que é um segmento muito complicado pro Brasil. Porque não faz parte da nossa cultura investir em educação. Isso por causa do nosso poder aquisitivo. Que é muito baixo mesmo. Por exemplo, eu sou formado em administração. Eu formei, inclusive, na Universidade Estácio. Então, foi uma universidade muito importante na minha vida. Gosto muito o ensino de qualidade. Porém, realmente, foi muito difícil pra mim. Poxa, na época, eu ganhava cerca de 2, 2 mil, um pouquinho. E tive que fazer jornada dupla de trabalho. Justamente pra poder pagar as prestações. As últimas prestações, eles chegaram a 1.600, 1.800 reais. Então, pra população que ganha um salário e meio, em média, no máximo, é muito difícil, né? De pagar uma faculdade. E também não faz parte da nossa cultura, né? A gente não investe também pra tal. Então, essas empresas do segmento de educação, empresas privadas, sofrem bastante. Uma outra coisa, elas dependem muito do governo, do incentivo do governo pra permanecer de pé. Dependem muito de programas de incentivos, igual falei, igual o FIES, o ProUni, etc. Pra quê? Pra ganhar subsídio, dinheiro do governo, pra permanecer de pé. O que aconteceu? Saiu o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula, pessoal que gosta mais do governo, até mesmo gosta do setor, foi lá investir no setor de educação pra poder performar melhor. Porque esse governo, historicamente, tem um olhar mais criterioso para o setor de educação. Só que, até o momento, não aconteceu nada, né? Porque, de fato, a gente não tem dinheiro, não tem verba pro setor de educação. Mas existe ali uma possibilidade da empresa performar melhor. Inclusive, a Edux, que eu acho que é a mais saudável do segmento, entregou um resultado no positivo agora. E, segundo Gilmar Mendes, o ministro do STF, ia voltar com um programa mais médio, beneficiando também o segmento, pois o segmento de medicina nas universidades é um segmento, sem dúvida, mais rentável, que vai trazer mais dinheiro pras instituições. Mas veio o MEC e deu um banho de água fria. Como que vai ficar isso daí? É muito incerto. De uma coisa, eu sei sempre que digo aqui, pessoal, a cota segue o resultado. Se a empresa continuar obtendo resultados aqui ruins, lucro líquido negativo, até mesmo uma margem muito apertada, o que vai acontecer? O mercado precifica tudo e a cota vai desabar. É isso que está acontecendo. Então, toma a sua decisão, isso daqui não é recomendação de compra nem de venda, para te ajudar na alimentação dos seus estudos. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, muito importante para a gente, tá? A gente está crescendo aqui com a ajuda do seu like, com a ajuda da sua inscrição. Então, deixa o seu gostei se você for inscrito. Se não for, se inscreva e depois deixa o seu gostei também. Importante para a gente. Esse foi o vídeo. Espero ter ajudado, ter agregado de alguma forma, tá? Um abraço. Tamo junto.